Usa Bluetooth do celular e micro-ondas. O Wi-Fi da tua casa é micro-ondas. Fui só, por que a antena do meu aparelho Wi-Fi não frita meu cérebro e o micro-ondas cozinhou a comida? Porque a frequência é um pouco diferente. A frequência do micro-ondas é tal que a molécula de água fica saculejando quando é atingida por ela. Aí a molécula de água se agita dentro do alimento ou esquenta de dentro para fora. E é um espaço para levar o alimento. Ali tem a ver com o espaço, tem a ver com o espaço, mas principalmente a frequência. Mesmo que eu pegasse micro-ondas, entupisse de antenas Wi-Fi a micro, e volta tudo e ligasse todas no máximo, não ia acontecer nada comparado com micro-ondas por causa da frequência.